Tá piscando, tá gravando, boa noite a todos Vamos lá para mais um dia de serviço E é isso aí, que Deus nos guarde, nos livre e nos acompanhe Vamos lá, para mais um dia Vamos lá Vamos lá Vamos lá para mais um dia de serviço E amanhã tem pescaria Amanhã tem pescaria Com os irmãos, os camaradas Meus amigos Um salve aí para o Felipe Vamos pegar peixe porque o negócio está complicado Toda vez que a gente vai e não consegue nada Vamos lá para mais um dia de serviço Amanhã eu quero vir com a sacola cheia para casa Vamos pegar um peixe grande lá É isso aí Vamos lá para mais um dia de serviço Vamos lá para mais um dia de serviço Vamos lá para mais um dia de serviço Eu sou grato a Deus por tudo Por tudo que Deus tem feito na minha vida Deus tem me dado muitas coisas E eu sou muito grato a Deus Só tenho a agradecer a Deus por tudo Só tenho a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida Vários livramentos, livramentos de acidente Livramentos de morte, livramentos de roubo E eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida Por sempre me guiar Sempre me levar em paz Vivo a mim em paz No meu serviço que é bem longe Que me acompanha Quem sabe do meu dia a dia Sabe que eu trabalho bem longe Então a gente viaja muito com essa moto E só Deus mesmo para guardar a gente Porque o policiamento não é necessário Não é suficiente Para dizer a verdade O policiamento não é suficiente Tem muito bandido para pouca polícia Então a gente fica meio desprotegido Na parte de segurança pública Mas nós andamos com a segurança divina Que é aquela que nunca falha Ela nunca... Obrigado Ela nunca falha Nunca nos deixa Então eu sou muito grato a Deus por tudo E se você também é grato a Deus por tudo Deixa aí no comentário Glorifica Em nome de Deus Exalta o nome do Senhor Porque... Ele é digno de toda honra e de toda glória Não importa qual seja a sua adoração O importante é você adorar Eu já estou um tempo sem ir para a igreja Mas... Deus... Na minha vida Ele está sempre em primeiro lugar Como eu disse A gente adora como a gente pode Mudar para ir para a igreja Adora em casa Adora no carro Adora na moto O que eu estou fazendo aqui agora Lembra de Deus Lembra do Senhor Do teu Criador Lembra Tira um minuto do seu dia aí Para você Se dedicar A Deus A oração Ao teu amor Eu não sei por que eu estou falando isso Eu não sei por que eu estou falando isso Não era o... O intuito desse vídeo Mas... Deus manda A gente fala Não é verdade? Pode ser que alguém Seja precisando ouvir isso Que eu vou falar Tira aí do seu dia 5, 10 minutos Para você fazer uma oração Para você agradecer a Deus por tudo Deus faz tantas coisas pela gente E a gente não agradece A gente é ingrato Tira aí um tempinho do seu dia Para dar uma glória a Deus Aleluia Onde você estiver aí Na sua casa No seu carro No seu trabalho Tira aí um minutinho Do seu dia Para agradecer a Deus Você já agradeceu a Deus Por esse dia de hoje Que você deitou Você dormiu Ou você acordou Você acordou É porque Deus te sustentou Então agradeça Fala obrigado Senhor Por mais um dia Obrigado Senhor Por mais uma noite Obrigado por mais um dia de serviço Agradece Deus fica triste Porque as pessoas Ultimamente Estão esquecidos de Deus Estão esquecidos Então lembre-se do Senhor Lembre-se de Deus Lembre-se de Jesus Cristo Ele está com a gente Todos os tempos Todos os dias Todas horas Não deixe de adorar Não deixe de agradecer Não deixe de agradecer ao Senhor Ele está sempre com a gente Para nos guardar E nos livrar de todo o mal Então é isso aí Eu não sei porque eu entrei Nesse detalhe Mas Deus sabe Todas as coisas Às vezes eu ia precisar Ouvir isso E os meus vídeos Que eu compartilho aí No Youtube É para todo mundo É para todas as idades Então É um canal público Um canal Onde todos Podem ter acesso Podem ver Assistir os vídeos Então para alguém Vai servir Eu não sei para quem Mas para alguém Vai servir É isso aí Um salve Para a nossa polícia militar Está aí Para o criamento aí Bom serviço aí Para os senhores aí Focante De Suzano Está aí no QAP Trabalhando aí Mantendo aí A ordem Na cidade E a segurança Do cidadão de bem Então é isso aí Pessoal Fiquem todos com Deus Uma boa noite A todos Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Se inscreva no canal Deixe seu like Nos ajude Que Deus Com certeza Vai te recompensar Tchau, tchau Até o próximo Fui Tchau, tchau 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 Tchau